Enquanto planejava sua próxima ação, Che Guevara recebeu uma carta que Fidel lhe escreveu à luz de uma lanterna em frente à guarnição entrincheirada do exército em mafo, que suas tropas haviam sitiando há seis dias. A guerra está ganha o... Marcelão, você tá aí cara? Presta atenção que essa parte é importante, é a hora que eles vão invadir Havana. Havana, às vésperas de infligir uma derrota às forças armadas cubanas,